Meu Deus é amor, minha eternidade! Vamos iniciar agora a entrevista coletiva com o atleta Didira. Temos uma sequência de perguntas aqui do Arne Oliveira, da 98.3 FM. Didira, avaliando o período entre 2016 a 2019, ao que você vive hoje no CSA, muita coisa mudou, como escalações, como ser titular ou não, número de gols, o que você acredita que provocou isso? Cara, é difícil de explicar. Eu acho que começa pela gestão, de 2016 até 2019, acho que 2020. Estourando, 2021 era uma forma de ser. E agora com algumas mudanças e coisas que vêm acontecendo por fora, que nós jogadores não entendemos o que se passa. Mas muitas vezes são as atitudes de alguns jogadores que não têm um ritmo que era para ter. E isso aí acaba dificultando. Mas eu acho que esse ano de 2022 está sendo um ano difícil. Começamos bem, mas infelizmente deixamos cair. E isso aí não é bom, tanto para mim como para o grupo. Mas o grupo tem lutado, tem batalhado bastante para alcançar os objetivos. E às vezes as coisas não acontecem como queremos. Mas a gente não baixa a cabeça, a gente tem trabalhado bastante para que a gente possa alcançar o objetivo, que é sair dessa situação e vamos sair, pode ter certeza. Mas muita coisa mudou sim de 2016 para cá. Como era de acontecer isso, eu acho que estava previsto. Mas a gente sabe que não tem nada perdido é levantar a cabeça e trabalhar. O que você acredita que mais prejudicou o time nessa temporada? Cara, é difícil de explicar porque a gente começou com um treinador e agora a gente já tem outra forma de trabalhar com o Alberto. Mas a gente vem trabalhando muito bem com o Moza. A gente trabalha muito bom e infelizmente as coisas não aconteceram na Série B como a gente planejava. E isso aí acaba dificultando, acaba baixando a cabeça alguns jogadores. Mas como um dos mais experientes e outros que temos no grupo, a gente sabe que não pode ser dessa forma. A gente procura passar força e sabemos que vai ser difícil até o final do campeonato. Então a gente sabe de onde a gente está errando, o que a gente tem que fazer para melhorar. E eu tenho certeza que as coisas vão acontecer. E só precisamos de uma vitória para dar ânimo e dar tranquilidade dentro do grupo. Você considera o grupo maduro para superar essa fase? Cara, a gente sabe que independente de grupo maduro ou um grupo novo, a gente sabe que as dificuldades sempre vão haver. Então, onde você for, você vai encontrar jogadores novos, jogadores velhos. Então, velhos assim, de uma forma de falar, com mais um pouco de rodagem. Mas a gente sabe que nesse momento aqui, eu acho que não são só os experientes, são todo mundo começando da comissão até o último jogador. Então, eu tenho certeza que todo mundo está ciente do que tem que se fazer dentro de campo para que a gente possa sair dessa situação. O próximo confronto do CSA, já na sexta-feira, contra a equipe do Vila Nova. Como você define esse jogo para o atual momento do CSA? É um jogo importantíssimo, né? Eu acho que é um jogo de seis pontos, onde a gente sabe que o Vila Nova jogando em casa é uma equipe muito forte. E a gente sabe que vamos encontrar dificuldade, mas a gente tem que ir lá com a cabeça erguida e fazer um grande jogo e colocar em prática o que o Alberto tem pedido para todos nós, de quem vai entrar jogando e quem pode entrar ali no decorrer do jogo. Porque a gente sabe que é muito difícil jogar no Obo, é um campo pequeno, com as dimensões onde a equipe dele está acostumada a jogar. Eu já joguei lá e sei como é que é, mas eu tenho certeza que a gente vai buscar o nosso resultado lá, que é a vitória, respeitando o Vila Nova, para que a gente possa dar um passo muito bom aí dentro da tabela. Gabriel Teixeira, na rede oficial. Didira, o CSA encara um momento difícil, principalmente levando em consideração o setor ofensivo do time. E o que está faltando, na sua opinião, para o time voltar a balançar as redes e, com isso, voltar a vencer? A gente sabe que a gente tem deixado a desejar um pouco, principalmente do meio para frente na última bola. Mas a gente tem trabalhado muito sobre isso aí, na parte de finalização com o Alberto. Porque a gente sabe que é importante você fazer gol. Acho que a gente tem poucos gols dentro da competição. E isso aí não é muito bom para quem pensa em algo grande, em conquistar coisas grandes no futebol. E nós jogadores, principalmente, do meio para frente, a gente tem se cobrado bastante para ter um pouco de tranquilidade, de paciência ali na última bola para que a gente possa conquistar as vitórias e cada um possa fazer o seu melhor de fazer o gol. E o companheiro que estiver melhor também possa fazer isso. Então, a gente tem se cobrado e eu tenho certeza que as coisas vão melhorar a partir desse jogo. Você é um dos jogadores mais experientes do grupo. Como você utiliza a sua maturidade para passar por essa fase e ajudar os jogadores mais jovens? Conversando, acho que motivando. A vontade de querer jogar é grande, mas eu tenho trabalhado, tenho treinado bastante para buscar meu espaço. Isso fica a critério do treinador, mas, enquanto isso, tenho passado um pouco do que eu já vivi aqui, não só aqui, mas também em outros lugares, os momentos de dificuldade, os momentos difíceis que a gente passa. E isso aí acontece na vida de todos os jogadores. Saber superar esse momento é motivando ali, é dando uma palavra de apoio ali e cobrando, principalmente, para que a gente possa alcançar os objetivos e sair dessa situação. O Raimundo Tavares de volta ao CSA, onde vocês já trabalharam juntos por alguns anos. O quão importante é essa mudança na gestão do clube? Para que o time saia dessa situação? É um momento bom, né? Eu acho que o Raimundo chegou, porque é um cara que já conhece o clube, sabe tudo que tem aqui dentro do CSA. Então, eu tenho certeza que a chegada dele, sem dúvida, nos motivou, porque é um cara que já chegou numa cobrança muito boa, e motivando também, principalmente. Então, isso aí já nos motiva. Sabemos que a chegada dele vai melhorar muita coisa aqui no CSA, porque é um cara que, desde 2016 e muitos anos atrás, já passou por aqui, sabe como é que é o CSA. Então, tenho certeza que ele vai fazer o melhor aí para nos apoiar e nos dar força aí para a gente sair dessa situação. Voltando para um questionamento do Arnel Oliveira, ele pergunta, Didira, essa nova janela que limita o período de contratações, você acredita que tem sido ruim para os times? É ruim também para o jogador? Porque, por exemplo, o CSA tem alguns atletas que estão aqui, já tem um tempo, mas ainda não puderam atuar. Como você avalia essa situação? Isso aí é ruim, né? Eu acho que, se não fosse essa situação, sem dúvida, muitos jogadores já tinham chego e já estavam atuando. Outros poderiam ter saído, né? Isso também pode acontecer a qualquer momento, como já perdemos alguns, e outros já chegaram. Então, isso aí é normal no futebol. Acho que, é um momento onde você tem que ter tranquilidade, e aqueles que estão chegando, saber lidar com a situação. E os que estão saindo, a gente fica triste, mas a gente sabe que nós não podemos segurar essa decisão da comissão e da diretoria. E a gente só procura trabalhar, fazer o melhor e ajudar aqueles que estão chegando também, porque a gente sabe que pode chegar mais alguns jogadores e podem sair outros, então a gente tem que estar com a cabeça tranquila para apoiar aqueles que estão chegando e dar uma força para aqueles que estão saindo nesse momento. Pedro Ascioli, Nova Rádio Jovem. Didira, o CSA ainda busca sua primeira vitória fora de casa nessa Série B. Quando a bola rola, o quanto esse tabu acaba pesando? Cara, é complicado, porque a gente sabe do momento, da situação, e a gente sabe que é um adversário que a gente vamos enfrentar, que é o Vila Nova, e a gente espera fazer um grande jogo lá para poder conquistar uma vitória, para dar tranquilidade, então eu tenho certeza que a gente tem que ter a cabeça no lugar e pensar só no Vila Nova para que a gente possa alcançar o objetivo, que é a vitória. O Júlio César Oliveira, da Pajussara FM, ele pergunta como você pessoalmente está se sentindo com o seu desempenho na temporada. Ele queria que você fizesse uma análise nisso, como você se sente? Cara, eu tenho me sentido cobrado, porque todos os dias eu tenho me cobrado dentro dos treinamentos, e quando eu jogo eu procuro me desempenhar ao máximo, me dedicar ao máximo, e desde o começo do ano eu tenho indo em uma evolução boa, a gente sabe que a gente sempre vai ter uma queda de um rendimento, isso é normal dentro das competições, mas graças a Deus eu tenho treinado muito bem, eu tenho me dedicado bastante, o Alberto tem me elogiado muito bem, a comissão também, e a minha expectativa é de trabalhar sempre para que eu possa ter uma oportunidade e ajudar o CSA a sair dessa situação, e mesmo sem jogar, eu tenho falado bastante ali, com o grupo ali, porque é uma história que eu tenho no clube, e isso aí eu tenho que procurar sempre fazer o melhor para conquistar coisas grandes ainda aqui nesse clube, e sem dúvida eu estou me dedicando ao máximo, me empenhando, sei que eu posso fazer muito mais, mas eu tenho trabalhado para isso aí, para quando tiver uma oportunidade eu estar bem preparado e ajudar o CSA. Didira, você como jogador experiente, já trabalhou com vários técnicos, ele também pergunta, ele queria que você avaliasse esse início de trabalho do técnico Alberto Valentim. Cara, um trabalho muito bom, um treinador que tem uma carreira excepcional, um cara que onde passou foi campeão, e graças a Deus a gente tem uma convivência muito boa aqui com ele, esse trabalho muito bom, tem passado para a gente, tem motivado também, tem nos dado tranquilidade para que possamos fazer um bom trabalho nos treinamentos, e chegar nos jogos, fazer o que a gente tem feito nos treinos, e graças a Deus eu tenho me agradado muito do trabalho do Alberto, e não sou eu como todo o grupo, então acho que ele vai nos ajudar ainda, vai agregar muita coisa ainda dentro da competição, porque a gente tem certeza que a gente vai dar a volta por cima aí e vamos sair dessa situação. Coletiva finalizada, obrigada Didira. Tchau, 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 tchau Obrigado.